A CIDADE NO BRASIL 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 DEFENDER NO CIDADE NO BRASIL É DEM MINUTOS É FUNCIL É That Errol Ett Eu ouvi o seu papão que falou É, né? É muito lento É muito lento É muito lento É A gente já está com medo Aperta o vitor de meia É o medo pra te correr Sem que não me segurar A gente já está com medo 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 Agora nós estamos no encerrado Agora nós estamos no encerrado Agora a gente está saindo do outro Apesar do que eu estou falando A equipe H é roça grande A Brasília fica muito desfaz Por que eles ficam se diminuindo? Querendo dizer Aqui não está chovendo Limpou, hein? Limpou, ó Não, uma antes do shopping Limpou, ó Limpou, ó Limpou, ó Limpou Pólico Limpou É... E aí é muito espalhado a sala, né? É. Começou a balançar. Eles estão em um terreno estalho. Isso é o freio, né? É, isso é uma linha ao freio que ele tá apertando o freio pra ele vender. Aqui ele não consegue correr porque é instável. É, ele vai em 60, porque é 60 por hora. No túnel ele não consegue dar 80 por hora. Aqui é o shopping. 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 Não acontece. O shopping. Bola, o shopping. E aí, a gente vai lá. Eu não sei, a gente vai lá eles também. O próximo agora é nosso, hein? O próximo agora é nosso, hein? Próximo, feira Já é o próximo? Não, tem o Guará É feira? A gente deve ter uma feira É, é na feira O Guará é mais na feira É o próximo Lá no meio tem outra estação É Tem que andar na feira, mas na feira tem outra Criado Mas assim na feira Eu flee Más a díotas Tô Más a díotas Más a díotas Más a díotas Ó, vamos lá É, étoque A direita Amém Não, não, não Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.